Música Estamos de volta com mais um sensacional amolê de Shining Soul 2 Vamos agora em direção a última fase, Chaos Castle Essa fase, o agulha é doido Cara, o que é isso? O agulha é doido, o agulha é doido Tá, eu estou me acostumando aqui Vou botar uma defesa boa pelo menos E também, como eu roupei alguns levels, eu ainda não botei a pontuação Eu vou botar a pontuação, stat point, assim que eu roubar mais um level Eu quero, tipo, eu sempre faço isso, né? Que é meio que uma maneira de mostrar, ou antes e depois Contra os mesmos inimigos, sabe? Tipo, ah, o que melhorou ter eu pago isso? Principalmente que em grande quantidade, né? Quando um, quatro, cinco levels diferentes É, chega, tem muito ponto pra colocar, ajuda pra caramba Ah, aqui só pariu Eita, não Os caras vêm lá de cima, na armadilha, eu quero nem saber do nada Bora Ah, essa moça, a fase é muito grande Aí, vou mostrar um grupo especial O filme que eu falei que ele é muito lento, aí, matou pelo menos Ah, cara, eu sei que tem algum lugar Sem nada, né? É que essa parte tem vários lugares que são parecidos com outros lugares Aí eu fico confuso Às vezes é um lugar mais pra frente Tem um negócio desse O chão é bem parecido em muitos lugares de frente da fase Então, é bem provável que seja isso Oh, caramba Ok Como é que é isso? E aqui, em algum lugar? Tem algo visto lá Não vale aparecer esses bichos aqui, pelo amor de Deus Não vale pensar O que Langi Ah, eu acho que é um lugar É tudo病 É o seu lugar Eu він Então, é um Eu vouadnjar Eu definitivamente preciso de mais força cara, os bichos aqui são muito fortes, bora, eu vou trocar de arma, ver se facilita, o que eu to achando que a minha arma além dela ter resistência a caos, ela também é do tipo caos, então as vezes ela ta tirando pouco desses caras porque ele tem muita defesa contra a caos, mas eu acho que eles tem muita defesa contra tudo, Auuu Boa Vou aqui ver o que tem na esquerda Tem alguma coisa para cá não, pelo visto não Caceta Tá habituado com bichos com outro tipo de movimentação Aí Breath Pitch Pô caramba Ah voou logo nisso aqui mesmo que eu não sabia Caceta Ah Esses unicorns assim eles são meio que de fogo pelo visto Porque eles estão tomando muito dano Faz sentido né, eles são vermelhos então uma parte que tipo Literalmente tá tudo meio que pegando fogo Literalmente tá tudo meio que pegando fogo Agora é Deus Ok Show de bola Show de bola O que é o Breath Armor Tessa um segundo Tá O que mais tem por aqui? Opa! Sério? Eu consegui... Pô! Que maior corde para conseguir o Oblivion 3 é conseguir o 2 assim de drop de boa. Assim né, o 3 é melhor que o 2, mas... Ah merda! Vamos lá, eu acho que ainda falta tipo muito pouco para eu conseguir upar. Aí assim que eu conseguir upar, eu vou... Botar um... Eu estou com muito ponto, então vai dar para ver uma diferença... Eu acho que vai dar para ver uma diferença clara em relação aos pontos que eu coloquei. Ou seja, alterando a performance durante a fase. Ah, isso eu tenho que equipar ele, ele é o meu primeiro. Ô caramba! Poxa, não é muito ruim cara, porque eu vou na direção do bicho. Tem que ter cuidado com a... Que que é isso? Caramba! Que que é isso? Caramba! Que que é isso? Que que é isso? E onde é que essa galera veio? Essa galera não estava aqui antes. O porra! Aí! É eu estou quase morrendo já! Aí! Estou dando bem mais dano nele. Aqui não tem nada pelo texto... Espera ai! Ah, está tudo bem! Será que vai pegar todo mundo ou só os que estão na tela? Não sei! É, eu acho que pegou... Não sei dizer também... Ah, morri de bobeira! Pô, eu aproveitei e já desvendei alguns itens, vendi outros... Agora... Fique tranquilo para seguir... Ae! Finalmente peguei! Sabia que faltava um pouco... Estou com bastante ponto a colocar... Isso ai! Espiar no level 4... Eu vou botar... Eu acho que estou de boa de vitalidade... Mas eu vou botar 5 pontinhos aqui... E o resto é tudo... Em força! Ui! Isso aqui vai ser bom! Ah, errei! O que que adianta o negócio dar dano para caramba se você erra? E aqui... Nada... 2, 3, 4... Ai, a perna ficou doente! Ui! Ai, meu Deus do céu! Cara, eu acho que esse cara aqui... Porra, não! Vou ficar pegando... Essa merda! Isso aqui é melhor que o meu? Caramba! Acho que não é não! E eu não vou pegar o meu de real... O que que acha o meu de real? Ué! Ah, ah! Eu vou pegar o meu de real... Porra, eu fui em direção ao golpe do cara Meu Deus do céu, esse fase é muito grande Aumenta minha resistência, a darkness Aqui eu posso ganhar Ai... Bora, agora, agora Vamos ver isso aqui de volta Acho que é esse o lugar que eu estava lembrando Se não me engano também tem Ah não, viagem, é só isso aqui Agora eu tenho uma máquina de lamber pessoa Queria trabalhar numa sedex muito antiga A gente precisa de pessoas para lamber os selos Para apostar as coisas Eu sabia, lamber um tudo Oh caramba, essa saqueirinha aqui é um saco Ai meu deus do céu Ai meu deus do céu Um, dois, três Ui Caraca, maluco ali Vamo que vamo Recuperadinha bonitinha Um, dois, três, quatro Oh verdade Aqui tem uma Uma parada Ali do lado vou enfrentar um Não sai não, dragãozão Vai sepia aqui Caraca, nossa tirou muita vida aqui Ok, segunda tentativa agora com a vida cheia Dessa vez também eu estou usando minha armadura do vulcão lá Ai tirou menos do que antes A gente tirou acho que 37, 40, não sei E agora tipo 31 então Foi menos Muito cagado ter congelado isso em Ai Ai Oh crap, oh crap Where is this crap? Ai ai Aquele ai ta indo mais muito mais fácil que esse aqui também Oh porra Caraca o clima ta virando da doideira Mas estava mal calor Agora está começando a dar um vento doido Ai meu deus Ah desgraçado Ah vou usar logo especial Vamos Resolvido Ai meu deus do céu 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Opa, cara, granada não vou pegar granada Eu sou durata com granada Pua finalmente Bora Bora Um soco Um soco Eu acho que agora ele sumona Ué não Ué não? Acho que é mais tarde Ah não, agora ele sumou assim Um soco Aí toma Venci Por que? O que é isso? É um soco É um soco É um soco O que é isso desses mermos é muito grande E aí 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 Vamos indo... Ai, que engraçado. Crente que a gente está pronto. Ah, mas aqui agora vai ter um ovo para destruir. Isso aqui é bom demais. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... Opa, nem vi que tinha conversado, ele falou pra caralho, falou muita coisa, então tem que fazer merda, só aproveitar que eu morri antes de voltar lá, vender as coisinhas, aqui, 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 porque eu vou vender dinheiro doido, é eu acho que tá bom, e deixar o dinheiro novo com ele, mas enfim, esse chefe agora eu vou estar pronto pra ele, não vou ser pego de surpresa, então ele tem basicamente 3 movimentos, primeiro ele vai dar essa troncada aqui, aí quando tiver de joelho, você pode bater nele, só que aí vem e solta essa ventoinha ali, quando acaba a ventoinha, você volta a bater nele. A área, afasta, afasta, quanto melhor o seu time, mais dano se dá, e menos se leva. A área, espirou sumir, pegando no cu do cavalo dele, cavalo não é um centavo, não é cavalo dele, ele é o cavalo dele. Nossa senhora que legal, aí vem se esse boss ele é tranquilaço. Aí, agora mostra a cara dele, aquele maluco do, do, não tinha passado o nome né, mas basicamente ele é aquele cara do, do, do campeonato lá no início, nem sei se eu mostrei nisso aí. Então, pessoal, tá achando que tá tudo lindo, tudo bonito, tá, 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 só que eu acho que acontece alguma doida. Aí, pessoal, me manda pra cá e sinceramente é uma coisa que eu vou estar fazendo no próximo episódio, então até o próximo episódio, é nóis!